Quem faz infração de trânsito, o pessoal não fica multando também, multando e prendendo moto por causa da velocidade, usando os vídeos como prova. Então usa meu vídeo aí como prova, por exemplo, com ação de motorista. Boa tarde, meninas, meninos. Oh, caralho, que buraco. Desculpa o palavrão. Bem que o cara caiu antes de mim. Me alertou. Não adianta andar rápido aqui, esses carros cruzando tudo para o teu lado. Vamos no passeio. Desculpa a tosse. Folgado pra cacete. Leões de Judá. Olá, meu amigo Emanuel, faz parte do Leão de Judá, aqui de Rio das Ostras. Ah, Emanuel, o irmão do motoclube seu aí, não vi quem é. A de Transalp. Não sei se você conhece. Conhece ele, mas... Amiguinho no celular Coisa feia né Vai atrapalhar a conversa dela Cara de pau mesmo viu Sem jeito não meu Leona Celular é o mal Da última década e vai piorar pelo jeito Quanto mais popular o celular é Mais as pessoas vão tendo acesso e olha que tem celular aí nesse país Aí no vídeo anterior aí Eu não sei quantos vídeos anteriores a esse Eu falo né Que da... Que deveria também usar os vídeos que a gente capta Pra... Ai... Pra multar Quem faz infração de trânsito Que o pessoal não fica multando também Multando e prendendo moto Por causa da... Velocidade Usando os livros como prova Então... Usa meu vídeo aí Como prova por exemplo Que a sua motorista Pronto Aplica a multa nela Que ela tava dirigindo falando ao celular Simples Já pensou? O... O... O enxaqueca 883 comentou Nesse vídeo meu aí Vai ter multa pra caraca É... 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 É mesmo O que a gente flagra de gente no celular Dirigindo Isso é só um exemplo né Celular mano Tem muito flagra Muita coisa errada Que... A gente acaba... Pegando aí Tô... 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 Deixa eu desligar esse vídeo aqui Valeu galera Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri